Salve galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Corinthians Universo E hoje eu vou falar de Cavani no Corinthians Só que a única coisa que eu peço em troca com vocês, por favor Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para estar recebendo os próximos vídeos Gente, excelente domingo aí, onde foi sábado Gente, o mercado da bola tá pegando fogo, não tem mais campeonato brasileiro E várias notícias estão surgindo aí Que o Corinthians fez sim uma consulta pelo Cavani Ele tem contrato até junho de 2022 Ele joga atualmente no Manchester United Quem joga de titular é o Cristiano Ronaldo, que é o melhor jogador do mundo De vez em quando ele entra, faz os seus gols Participa Gosto muito do Cavani, acompanho ele desde a época do Napoli Jogou muito lá, ídolo do PSG Jogou no Palermo Entendeu? Só nessa temporada no Manchester United, ele fez oito jogos Seis como titular E apenas um gol com a camisa do Manchester United Se ele viesse para o Corinthians, que eu acho difícil ele vir Porque ele tem alto salário O cara tem 34 anos, tá muito bem fisicamente É um cara que se movimenta muito Faz gol, se posiciona, vai pra cima Gente, eu acho difícil o Cavani vir pro Corinthians Porque ele teria que abaixar o salário dele, por exemplo Mas é difícil Porque, tipo assim, segundo o Fabrício Especialista no mercado europeu Falou que não há negociações entre Corinthians e Cavani Porque o Cavani tem proposta Da Juventus Tem proposta do Barcelona Tem proposta do Napoli Tem proposta do PSG Onde é ele Cara, ele tem muita proposta E, sinceramente, se ele viesse Seria muito bom Porque ele já fez o seu nome ali Na Europa Já é um cara consagrado E no futebol sul-americano Ele ia se dar muito bem Jogando no Brasil Mas, fazer o que? Não tem nada acertado com o Cavani Também É o sonho, mas Tem que esperar os próximos capítulos também E mais uma informação aqui O Talisca também Jogador, ex-jogador do Bahia Que jogou no Gansu Da China também Foi sondado também No Corinthians Esse jogador É outro que não veio pro Corinthians também Pelo que eu fiquei sabendo Esse time Que ele joga Lá no Na China Quitou É o salário Pagou Mas, porém Ele não vem pro Corinthians também O Talisca Então, o Corinthians vai ter que ir atrás de outro jogador Entendeu? Talvez de um Gilberto Eu não sei Um centroavante Bom Se não for o Gilberto Vai ser outro Gente, se você gostou do vídeo Deixa seu like Comente a sua opinião Que também Que ela é muito importante Aqui Compartilha o vídeo E tamo junto É nóis da Corinthians Tchau Tchau Tchau